Olá, hoje eu vim fazer um convite para você. No dia 1º de fevereiro vai acontecer o primeiro curso de corte a laser da Visutec. Vai acontecer no nosso showroom de São Paulo e nesse curso você vai ter a oportunidade de aprender como trabalhar e como executar os projetos de corte a laser, desde o momento da escolha ou do desenho de um projeto até o momento do corte, da preparação da chapa e da montagem. É uma boa oportunidade para você que quer começar a empreender com corte a laser mas ainda não sabe muito como trabalhar. Nós aguardamos você. O nosso showroom de São Paulo fica na rua Agostinho Gomes, número 709A, no bairro Ipiranga. O curso tem um valor de R$ 50 e a duração dele é das 9 da manhã às 2 da tarde. Nós aguardamos você e contamos com a sua presença. Música Música